DJ Paulinha 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 Vim aqui hoje pra te pedir perdão Eu te considerava isso, foi tua traição Mas quero que cê saiba que foi coisa de momento Vai embora, vê se me esquece Amiga, vim aqui hoje pra te pedir perdão Eu te considerava isso, foi tua traição Mas quero que cê saiba que foi coisa de momento Vai embora, vê se me esquece Pensa, amante, você serve Eu te considerava isso, foi tua traição Eu te considerava isso, foi tua traição Eu te considerava isso, foi tua traição